Você tem que seguir carreira de artista Concorda amiga Você arrasou Uau, você tava maravilhosa Nossa, tava maravilhosa Gente, olha, tava assim uma coisa impressionante Eu não vejo a hora De ter, clica que lá vem História, semana que vem É isso, não durou É que semana que vem não tem Não, semana que vem São quadros inéditos E muito legais Isso, quadros inéditos, vai ter Correio da Dona Coruja Inédito, vai ter Libras no Quintal Vai ter aquele quadro do O Pensador E um monte de coisa nova Na outra semana Eita, mas e aí, quando é que vai ter de novo Clica que lá vem a história É semana sim, semana não 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 Semana não, semana sim, semana não Semana sim, semana não Semana sim, semana não Semana sim, semana sim, semana não 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 Semana sim, semana não